Ó, é a torre, é o chapadão, é o final feliz, é o meu mano Davi, aí VG, é a tropa do bacalhau, neguinho, peitor morreu, joga na 2, não tá ligado na 2 Quem tá de frente é o rico da colina, tem que respeitar Chama as amiga pro chapa, vem fudir, salha no parafa Chama as amiga pro chapa, vem fudir, com o trem do bacalhau Tropa do chapa não é brincadeira, trem do FB vai pular na pedreira Acena o bélico, várias antenas, questão de honra, pula lá no terra Dia de bala, ela joga na cara, fumando balão, eu tô sempre assim Tô pela torre, cavaleiro e chapa, tô no final com a tropa do Davi Faro maciço, tô fazendo a ronda, e a piranha quer se divertir Vem pra pavuna, que a tribo te adora, mano no bacalhau, eu vejo jeito que tá aí Chama as amiga pro chapa, vem fudir, salha no parafa Chama as amiga pro chapa, vem fudir, com o trem do bacalhau Tropa do chapa não é brincadeira, trem do FB vai pular na pedreira Acena o bélico, várias antenas, questão de honra, pula lá no terra Chama as amiga pro chapa, vem fudir, salha no parafa Chama as amiga pro chapa, vem fudir, com o trem do bacalhau Tropa do chapa não é brincadeira, trem do FB vai pular na pedreira Acena o bélico, várias antenas, questão de honra, pula lá no terra Quem tá de frente é o Igor da colina, tem que respeitar, parceiro Tchau 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 Tchau